Boa noite e bem-vindos ao programa da Mostra Internacional de Cinema na Cultura. Hoje apresentamos o filme Um Herói do Nosso Tempo, uma coprodução entre a França e Israel, dirigida pelo francês, de origem romena, Radu Mihailiano. O filme ganhou o prêmio do público no Festival de Berlim. E uma curiosidade, o segundo filme do diretor, Trem da Vida, ganhou o prêmio do público e da crítica na Mostra de São Paulo. Em 1984, fugindo da guerra, milhares de etíopes andaram quilômetros para chegar ao Sudão. Os etíopes judaicos seriam levados a Israel na chamada Operação Moisés. Mas uma mãe cristã decide forçar o seu filho a se passar por judeu para que ele tenha melhores chances na vida. Este menino é Shlomo, Salomão, que com apenas nove anos embarca para Israel, onde será obrigado a criar uma nova identidade. E o nosso convidado desta noite é o jornalista e professor Sérgio Rizzo. Boa noite, Sérgio. Obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite, Renata Cunha. Prazer. Seja bem-vindo. Sérgio, o que você acha do trabalho do Radu, que fez aí concerto, fez o Trem da Vida, especificamente sobre esse filme, o que você achou? Eu gosto muito dos filmes que ele faz, entre outras coisas, porque o tema da identidade, eu acho que é muito do nosso tempo. É um tema que me interessa muito particularmente também. Mas, sobretudo, a história do filme de hoje, do Herói do Nosso Tempo, que é basicamente como lidar com uma nova identidade, como guardar segredos que envolvem a sua própria sobrevivência num lugar estranho. Esse deslocamento de espaço, acho muito bacana também, a maneira como ele lida com isso. Sérgio, o título original do filme é Vá, Vi, Devian, né? É Vá, Viva e Transformes. Você acha que o título reflete um pouco as fases do filme? Sim, eu acho que basicamente ele tem três blocos, né? Talvez, mais ou menos. O Vá corresponde à infância do personagem principal, quando ele precisa se adaptar ali, e é difícil, né? Ao chegar a Israel, o Viva mais ou menos ali na adolescência, quando ele aprende a se disfarçar, né? Quando ele incorpora um personagem, adquire essa nova personalidade, e o transforma-se na vida adulta, quando efetivamente ele cumpre o destino anunciado no início, né? O que desculpa, digamos assim, esse título nacional. Quer dizer, é um herói do nosso tempo, porque ele percorre um pouco a tal da jornada do herói. Agora, o nome do personagem, né? Shlomo, Salomão, ele já pareceu um personagem com esse nome no trem da vida. No trem da vida, exatamente. Que era o bobo. É o cara que... Isso. Agora, é... Significa paz em hebraico, né? E a gente tem a divisão salomônica, foi o grande rei justo, né? Da história de Israel. Você acha que com isso o filme torna um pouco um filme pacifista? Ah, não tem dúvida, né? É um filme da grande tradição humanista, na verdade, né? Aquela que se preocupa numa situação como essa do filme, com o impacto dos grandes acontecimentos na história da humanidade sobre vidas comuns, né? Você acompanha alguns períodos da história do país, né? Muito discretamente, se você não tem essas informações. Por exemplo, a guerra do Golfo está acontecendo ali no paralelo. O assassinato do Rabin também, né? As negociações com o Arafat, os protestos contra a ocupação dos territórios palestinos feitos por israelenses, né? Mas você tem toda a razão, não tem a menor dúvida, né? Que há ali uma ideia de busca da paz, inclusive interior, né? Tá bom, Sérgio. Muito obrigada. É, daqui a isso. Foi um prazer. Falou, Sérgio. Até a próxima, então. Valeu, Cunha. E para assistir a uma versão maior das nossas conversas, acesse o site do programa no CMAIS, o portal de conteúdo da cultura, cmais.com.br barra mostra. Ficamos agora com um emocionante, um herói do nosso tempo. Bom filme e até o próximo programa da Mostra na Cultura. E aí, tá bom. E aí, tá bom. E aí, tá bom. A CIDADE NO BRASIL